E oi, amores! Boa tarde! Começando mais um vlog pra vocês, gente. Parece o mesmo vídeo, né? Por causa dessa bolacha. Mas é outro vídeo, tá, gente? Outro dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Ó, a casa tá assim, arrumadinha. Tem umas bagunças aqui, gente, é porque o Arthur tava brincando de cozinha aqui. A cozinha dele, que ele inventou. Ali é a geladeira, ali é o armário, ali é não sei o quê. Aí tem esses paninhos dele que ele tava brincando, tá? Mas tá tudo bem limpinho, gente, ó. Tá vendo? Tudo bem limpinho mesmo. Passei um paninho aqui agora à tarde. Ó, brilhando, tá vendo? Aí, meu marido, eu pedi pra ele passar no mercado, gente, pra comprar ovo e essa bolacha. O Arthur é viciado nessa bolacha. E essa bolacha ele comprou no último vídeo que vocês assistiram, né? E já acabou. Aí ele comprou mais uma. Ele é viciado nessa bolacha. É, amor. Essa bolachinha é só pra tu, gente. Ela é de... é uma bolachinha de coco, tá vendo? Ó. Aí ele comprou pra ele, né? Que ele gosta. Comprou banana que tinha acabado. Eu pedi pra ele comprar só a bolacha e ovo. Mas aí a gente nunca vai no mercado e compra só o que... Né? Só o que fala. Aí ele comprou banana, porque tinha acabado também. Comprou essa bolacha aqui, ó. Que ele gosta também. Tanto o Arthur quanto ele. Eu também como, mas é difícil. Aí comprou esse amendoim aqui pra ele. Ele é viciado nisso aqui também. Que meu marido que gosta. Aí comprou dois miojos. E comprou dois polvilhos. Desse aqui. E o ovo, né? Que eu pedi pra ele comprar ovo. Que o Arthur agora tá adorando tomar ovo no café da manhã. Comer, né? E à tarde. Então eu comprei. E a gente também come com cuscuz e tal. E aí ele comprou pão. Só que eu tô fazendo um cuscuz pra mim. Porque eu não vou comer esse pão aqui não. Porque eu já comi pão de manhã assim. Então esse pão aqui é uma delícia. Esse pãozinho aqui, ó. É pão... Pão caseiro. E é isso. O cafezinho tá passando ali. Eu já tomei banho. Tô aqui com a toalha. Mas eu já botei minha roupa debaixo. Sabe? É roupa íntima, né? Vou só botar a roupa mesmo. E aí tá tudo assim. Vou abrir esse buraquinho aqui da porta agora. Pra correr um vento. Vou guardar essas coisinhas. Mas a casa tá toda limpinha. Brilhando, ó. Tudo limpinho. É só mesmo guardar isso aqui. E... Me arrumar, gente, ó. Vou tirar aqueles paninhos ali. Porque tá me incomodando. E tem 500 milhões de pernilongas aqui hoje. Só que eu tô vendo vários. Vários pernilongas. Vou colocar aqui. Porque ele tava brincando de... Cabando com isso aqui. E é isso, amores. Vou jogar um pouco de baigum aqui. Enquanto o Arthur tá lá na outra área. Amores, eu tô aqui no quarto me arrumando. Daí eu vim mostrar pra vocês esse presente que eu ganhei ontem da minha cunhada. Mulher do meu irmão, gente. Olha essa sandália, gente. Que coisa mais linda. Linda, 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 gente. Ela comprou pra ela, né? E ela falou que só usou uma vez, gente. Ela não gosta de usar esse tipo de sandália. Ela comprou. Mas não sabe. Quando você compra, não usa. Ela perguntou se eu queria. Eu fui lá ontem na casa do meu irmão. A gente pediu uma pizza. Sabe? Foi bem legal. E aí... Ela me deu. E é claro que eu aceitei, né, gente. Olha. Nova, nova. Nova mesmo. Ela usou apenas uma vez, gente. Apenas uma vez. E é da Beira Rio, ó. Lindinha. Muito lindinha. Tá vendo? Achei... Tô apaixonada, gente. E é claro que eu quis, né? Acabei de fazer a minha unha. Relevem esses borrados aqui. É porque eu só pintei e não tirei ainda os borrados. Mas depois que eu tirar, fica bem bonitinha. Porque ela... Ó. Essa adesiva é bem bonita. É porque, né? Tá com os borrados. Que eu ainda não tirei. E é isso. Vou acabar de me arrumar agora. Olha o estado da cara da pessoa. Tomei um banho, mas é claro que eu não molhei o cabelo. Como eu molhei ele ontem. Eu molho meu cabelo dia sem dia, não. E aí, o meu nariz tá vermelho. E tanto eu coçar, porque eu tô gripada, né, gente. Mas temos que trabalhar. Só que, claro, de máscara, né? Então, eu fico com agonia. Na pizzaria é ruim de usar máscara, porque a pizzaria é quente, né? E aí, aqui já é calor. Então, meu filho, é calor por cima de calor. Mas tem que usar. Eu vou agora pentear esse cabelo. Colocar, prender ele com isso aqui, ó. E vou passar um reboque aqui na minha cara. Só aqui nas olheiras mesmo, que tá um caso sério. E é isso. Bom dia, bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Agora são sete horas da manhã. Acordei. Arthur acordou. Tô passando aqui um cafezinho. E vou fazer uma tapioquinha pra gente tomar café. Eu comprei essa daqui, ó. Lá onde a mulher do meu irmão trabalha. É da Ibiapaba. Goma fresca. Minha mãe falou que ela é muito boa. Eu nunca provei essa. Essa aqui verdinha. Aí eu comprei, tá bom? Dá aquelas gaminhas frescas. Você só põe o sal e ela é bem prática. Então eu vou fazer com queijo aqui, ó. Comprei essa mozzarela também. E aí eu vou fazer. Vou fazer a primeira do meu marido. Porque eu vou tomar café só daqui meia hora. Porque eu tomei água. Eu falei pra vocês, né? Que eu tô tomando água. Acabei de tomar água. Nesse copão aqui, tá vendo? Olha o tamanho. Enorme. Aí eu tomei de água. Tá aqui enjoada de tanta água. Aí eu vou fazer a tapioca dele aqui agora. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou fazer a dele Aí quando for daqui a pouco Eu faço uma pra mim Tô gravando com a mãe Fazendo com a outra Aí fica difícil Deixa eu ficar bonitinha Deixa eu arrumar ela aqui Vou ajeitar ela aqui e já volto Ó, gente, ficou pronta aqui a tapioca Aí eu botei passarela Meus amores, agora já é a tarde Tá, são cinco Quase cinco e meia da tarde Acabei de tomar um banho, gente Coloquei minha roupa aqui E estamos sem energia, faz mais de meia hora, né? Que acabou a energia? Faz mais de meia hora, gente Que acabou a energia Não sei, né, se é só aqui na rua Ou se é o bairro todo, se não é Mas é isso Tomei um banho, fiz um café Fiz uma tapioca pra mim, ó Com queijo E fiz uma pro meu marido E é isso, gente Eu vou comer essa tapioquinha aqui com café E, né, deixa a gente cheia por bastante tempo Aí eu vou levar duas fatias de pão integral E um ovo frito, sabe? Pra mim Um ovo frito no meio da sua tia E um copo de suco de maracujá Que eu fiz natural Pra mim jantar E é isso Depois eu volto Eu tô tomando meu cafezinho aqui Amores Dia seguinte por aqui Né? Hoje já Na verdade Eu vou postar esse vídeo hoje Pra vocês Comecei a gravar ontem Hoje é dia 20 Se não me engano 20 de janeiro Deixa eu olhar direitinho 20 de janeiro, né De 2022 A cordeira faz pouco tempo Agora são 7h54 Acordei 7 horas Aí eu fui fazer Meu marido já tinha acordado Tinha feito café Faltava só adoçar e botar na garrafa Aí eu fiz isso E também fiz tapioca, né, gente? Fiz um tapioquinha com queijo pra ele Uma pra mim Só que eu ainda não tomei café E... Depois eu fui tirar a roupa da máquina Que eu deixei a roupa de cama branca batendo Tirei Depois botei roupa pra lavar Tá, tá lavando Não sei se vocês estão ouvindo barulho E... É isso Já estendi a roupinha de cama branca Né? Porque quando essa da máquina sair A branca já tá seca E é isso, gente Vim aqui pro banheiro Pra falar com vocês Que tá difícil de gravar Porque tem música aqui muito cedo Então, né, é complicado Por isso que eu tô aqui no banheiro Porque tem música ali E aí eu vim aqui finalizar esse vídeo pra vocês Vou tomar meu café agora Tomei minha água já, gente Tomei 600ml de água Tô aqui toda De tanta água E... Aí agora eu vou tomar meu café E é isso Eu vou finalizar esse videozinho pra vocês Espero muito que vocês gostem, tá? Deixa aquele like pra mim Que é muito, 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 muito importante, tá? Se inscreve aqui no canal também Se você ainda não for inscrito Um beijo e até o próximo video, amores Tchau